Bom, antes da gente começar, vou chamar, por favor, no palco, toda a equipe de Centro de Pesquisas Teatrais Argelio Rodrigues, o diretor da noite O assistente da noite Guilherme Ozil Cristiane Oliveira Juliana Almeida Camila Verona E tem duas pessoas que estão ingressando na equipe do Centro de Pesquisas Uma salva de palmas para elas Cecília Parreiras Vem cá, Cecília, junta a nós, por favor A Fabiola Moura E vou chamar também ao palco as nossas duas figurinistas A Juliana Nascimento E a Ingrid Venham com as duas, sei que elas vão querer me matar depois O público quer conhecer vocês também Bom, vamos falar então sobre o prêmio, tá? A primeira que a gente vai falar é a categoria Artista Revelação Que pode ser tanto um aluno novato Como um aluno já antigo Que se revelou, que desabrochou Que de alguma forma teve um destaque especial nesse semestre E depois a gente vai à melhor atuação Que é a melhor atuação Não preciso explicar muito Mas o que eu quero explicar mesmo São os critérios que são usados, tá? A gente é uma escola de teatro Oferecemos cursos para todas as idades Esse que vocês estão vendo aqui É a formatura, entre aspas, dessa turminha Que começou em agosto Esse pessoal começou em agosto Cada professor, cada diretor de cada espetáculo Que conhece as crianças, que passa o semestre com elas Faz a indicação de três nomes em cada uma dessas categorias Mas não é só a respeito da atuação Do produto final que vocês estão vendo aqui hoje O professor faz a indicação Levando em conta alguns critérios que são importantes Relevantes para a gente que faz teatro Para a gente que está ensinando as pessoas Que são, por exemplo, compromisso Trabalho em grupo Pontualidade Todos esses quesitos que a gente precisa para fazer teatro Que a gente como escola valoriza E que a gente quer passar para as nossas crianças E para os nossos adultos também Então é nessa base que o professor indica três nomes em cada categoria Depois há uma reunião Visto todos os espetáculos Uma reunião de todos os diretores E a escolha de um ganhador de cada prêmio Então antes de tudo eu quero parabenizar Todos os participantes do festival Sem exceção Todos os indicados Os indicados já são destaques do semestre Que o professor elegeu no meio da turma E quero parabenizar, lógico Que não será o ganhador Então vamos aos indicados Sem mais falação Do espetáculo Artista Revelação, tá? Categoria infantil Do espetáculo Que História é Essa? Dirigido por Camila Verona No Espaço Cultural Luquini Os indicados são Se tiver aí na plateia Por favor, venham ao palco Ana Carolina Saião Palma de Camila E Davi Que Davi Se o povo não vier Se o povo não vier Se o povo não vier Por favor, venham a apresentar Ai, que Deus Nossa, a divina tá lendo Com um perpétuo do espetáculo A Colcha do Gigante dirigido por mim, Jordana Luquinha no Colégio Nossa Senhora das Dores os indicados são Bia Loutfi Luísa Dino do espetáculo Tudo Isso e o Céu Também no Colégio Nossa Senhora das Dores dirigido por Matheus Santana essa turma tem diferença de idade alguns concorrem no adulto e outros no infantil então a indicação nessa turma é Melina Luísa do espetáculo O Casamento Suspeitoso que vocês viram nessa parte dirigido por Argelio Rodrigues do SESI Minas os indicados são André Camargos Davi Paim e Marcela Rodrigues no espetáculo As Cartas Não Mentem Jamais que aconteceu hoje de manhã dirigido por Cris Oliver no SESI Minas os indicados são Gabi Duarte Isabelle Paia Isabelle Paia e a Tatiana Saque vem ao palco se estiver no papel do espetáculo Clube Fitting Fantasminha dirigido por Juliana Almeida no SESI Minas os indicados são Marcela Teixeira Miguel Rocha e Thiago Cruz então, vamos ao ganhador vocês não podem ficar atrás de mim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o governador de atuação e revelação do teatro infantil é do espetáculo O Casamento Suspeitoso de Ajoel, O Pedregas e Guilherme Amor Marcelo Mejiquei Marcelo Mejiquei parabéns parabéns Marcelo e agora vamos a melhor atuação direto para os indicados os indicados do espetáculo que história é essa? dirigido por Camila Verona do Espaço Cultural Luchini os indicados são Laura Daiel e Marina Guiato do espetáculo A Coxa do Gigante dirigido por mim jogando no Kine no Colégio Nossa Senhora das Dores os indicados são Ana Maria Ferreira Julia Melo e Melissa Salles que linda do espetáculo Tudo Isso e o Céu Também do Colégio Nossa Senhora das Dores dirigido por Matheus Santana a indicação é de Rafa Bernardi o espetáculo Casamento Suspeitoso dirigido por Argeleu Rodrigues do SESI Minas os indicados são Gustavo de Carvalho Letícia Rocha e Vitória do Santo do espetáculo As Cartas Não Mentem Jamais dirigido por Cris Oliver do SESI Minas os indicados são Ana Clara Simões Duda Pesita e Mariana Dias e do espetáculo meu cometor é maravilhoso Plutão Pluf e Tio Fantasinha dirigido por Juliana Almeida do SESI Minas e do Espetáculo Calma eu ainda vou chegar nas indicados tá bom? é só o nome do espetáculo dirigido por Juliana Almeida do SESI Minas os indicados são Ana Vitória Lafeta Juju Lenska Lansdall 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 Dirigido por Juliana Almeida Ana Vitória Rápido Parabéns Ana Arrasou, arrasou Então agora Eu gostaria de uma salva de palmas Para todos os indicados Parabéns pessoal Parabéns mesmo Vocês agradaram Bom pessoal Muito obrigada pela presença de todos E boa noite Obrigado por assistir E aí 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 E aí